A estreia do Brasil na Copa do Mundo contra a Croácia teve vibração da torcida verde-amarela. Em cada casa, em cada point, muita torcida. E o TudoUp conferiu agitação em alguns points que receberam os torcedores apaixonados. No Razante, Pit Stop pela Bramaria, Praça do Avião, Di Routini e Vila Escambu. Partida de futebol e de Copa do Mundo é sempre assim. Palpites, palpites, chutes e muitas apostas para o placar ideal. 2x0, Brasil. Também, 2x0. 2x0! Gol de placa mesmo foi o de Pamela Lopes, aniversariante verde-amarelo que acertou o placar de primeira. 3x1, Brasil. Se a torcida vibra, os barzinhos mais ainda. Jogo do Brasil é garantia de casa cheia. 2x0, Brasil. 4x0, Brasil. 4x0, Brasil. 5x0, 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 Brasil. 6x0, Brasil. Nós vamos estar oferecendo mesa de frios à vontade, com amendoim, presunto, queijo, peito de peru salame. Uma variedade bem grande e também várias cervejas importadas e um lugar super bacana aí para o pessoal estar curtindo os jogos. É gol! É gol! É gol! É gol! É gol! Uhhhh. A gente vai estar aberto em todos os jogos, esperamos que o Brasil ganhe para estar comemorando no bar com o Chopinho Brama gelado e porções deliciosas. Eu achei que está show de bola o espaço, está legal, o pessoal está bem aconcheguante, bem simpático para a gente estar curtindo, soltando o grito do gol e curtir com o pessoal que a gente gosta. Nós, o Movimento Junto e o Movimento Pro Cultura, fizemos essa ação, um ajudou daqui, uma secretaria daqui, a prefeitura, o som, enfim. Cada um ajuntou um pouquinho e a ideia nossa é concentrar a cidade aqui na praça para assistir os jogos do Brasil no telão. E lembrando também que todos os jogos do Brasil estaremos ao vivo aqui com o telão, os três primeiros jogos que é a garantia nossa e se o Brasil passar até a final estaremos aqui, transmissão ao vivo e após transmissão, show ao vivo com bandas de Americana. Muito divertido, muito bom, muito legal, porque eu não tinha a família aqui para estar aí participando, é que foi legal, está com todo mundo. Para dar sorte trouxeram até a bandeira? Ah, lógico, cinco metros de bandeira aí, para dar sorte para o Brasil ganhar essa copa. A gente vai dar sorte para o Brasil ganhar essa copa. Cada jogo nós vamos estar lançando uma promoção nova. Uma que nós fizemos, que vai valer para todos os jogos, a pessoa na entrada vai ganhar um cartão fidelidade. Então, toda vez que ela vier assistir um jogo, nós vamos bater um carimbo. No sexto carimbo, ela é Hexa no Vila, vai ganhar uma garrafa de Red Label. Está sendo maravilhoso, o atendimento é muito bom e o pessoal está servindo muito bem também. Ainda mais curtir o aniversário, que eu estou comemorando o meu aniversário hoje. Parabéns!